E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque hoje vamos reagir a mais alguns vídeos da Pepe. Tic-Toc, da Pepe? Isso, isso. Ela contando histórias. Não tava aqui na primeira parte, tava você e a Gabi, né? Nem lembro agora. É, porque eu não vi. Então, então vamos lá. Vou deixar essa parte aqui pra produção colocar o vídeo pra vocês aí. E o primeiro vídeo, vamos lá. Vou ver qual que é o nome. Histórias bizarras. Gente, eu não sei quem vai falar da Pepe Pig, que eu ouvi em algum lugar da Pepe Pig. Depois a gente pode fazer um vídeo desse. Gente, se era a história da Pepe Pig, parece que é real. Não, não pensei, mas eu pesquisei depois. O que acontece? Vou contar a história rapidamente, resumida. A Pepe Pig, parece que tiveram... A primeira filha da mãe George, do papai Pig, eles tiveram duas Pepe. Porque a primeira, ela nasceu com algum problema, se eu não me engano. E eles trancaram ela dentro do quarto, deixaram ela lá pra sempre. E aí eles tiveram outra filha, que é a Pepe que aparece. E como vocês podem ver, aqui na imagem, ó. É uma coisa muito, muito bizarra. Sim, mas esse a gente já gravou o vídeo. Não, da Pepe Pig. Repara no que eu vou te falar. Você falou... A gente já gravou esse vídeo. Do quê? De falando isso. Da Pepe Pig? Não. Não, não gravou? Gente, eu acho que a Sarah tá... Não, repara aqui, ó. Você tá vendo que tem duas Pepe's Pig. Ela? Sim, sim. Não, a gente não gravou o vídeo, sim. Eu vi isso no TikTok. Que... Gente, se a gente viu isso no TikTok, aqui em algum vídeo. Não foi. Enfim, galera. Deixa seu like, se inscreve aqui e segue a gente lá no Insta. O meu é arroba Letícia, O F, underline, underline. O meu é arroba Sara, O F, underline, underline. Eu não sei se tem mais um underline. E o da Gabi é Gabi com dois A, se eu não me engano. Underline, underline. Olha, e um beijo pra vocês. Ah, é o meu é Sara, O F, né? É. Tô doida. E aí, o que que acontece, galera? A Sara ficou doida aqui, né? Porque quem assistiu os vídeos de verdade sabe que a gente vê esse negócio da Pepe Pig. Não foi. Foi. Depois eu te mostro. Então, vamos lá. O primeiro é histórias bizarras. Vamos lá. Um, dois, três e já. Bem, gente, hoje eu tô aqui com o clone. Gente. A gente vai fazer o ritual dos três reis, tá? Que consiste em um eu sentado no meio de dois espelhos. Um espelho será a rainha e o outro todo. Embora eu não sei em qual é o ritual. Esse ritual tem que ser feito às três horas da manhã. Então, na verdade, são três horas da manhã. O objetivo desse ritual é transportar a minha consciência pra um universo paralelo. Tipo assim, uma cópia do nosso universo paralelo. É o objetivo é eu conversar com o meu outro eu de outro universo. E qualquer segredo que o meu outro eu vou montar no meu outro universo. E tem que morrer com esse livro. Eu falei, vamos fazer esse jogo? Vai ter chequeado, menina. Eu também pensei em falar isso. Ainda bem que eu não parei o vídeo pra falar isso, imagina. Eu ia falar, vamos fazer, mas depois é só o papá. Mas bem que a gente... Não, não façam isso em casa. Não, mas bem que a gente poderia gravar algum vídeo assustador. É, algum vídeo jogando algo assustador. Não, obrigada. E a gente fazer o que ela falou. Ficar em ciclo ou mesmo aleatório. Gostei, né? Não vou fazer. Eu não gravo. Você sabe que eu não gravo esse tipo de vídeo. Gente, as meninas são muito medosas. Não, não é questão de medo. É questão de ter o senso pra esse tipo de vídeo não gravo. É, vamos lá. O próximo é teoria cinderela. Gente, esse barulho é a gatinha, tá? Porque ela... Chiquinha. Ela não tem o senso, né, Chiquinha? É a ciquinha. Então vamos lá. Teoria cinderela. Um, dois, três e já. Consegui ver, Henrique? O quê? Atrás. Atrás de mim. Consegui ver? Consegui ver? Consegui ver? Consegui ver? Não tinha falado, não sei. Não sei, Henrique. Já está bem. Ai, que triste. Essa história é assustadora. É triste. E, gente, eu já assisti. E isso é verdade. No filme, ela... Na verdade, o que eu acho muito assim... Você já assiste a cigarela? Já. Vamos lá. O que eu assisti... O que eu assisti... O que eu acho muito assim... É que as irmãs dela... As duas irmãs dela... Acaba tendo uma certa inveja... Dela por ela... Por o príncipe querer ela. Por querer ela e tudo. Portanto, tem uma parte do filme... Que o príncipe está atrás do sapatinho. Aí, uma lá tenta colocar no pé... Só que não cabe muito. Alguma coisa assim, gente. Ela assistiu mesmo? É, eu tenho que assistir. É triste. Essa história... Essa história não é assustadora. É triste. Ó, agora é a história... Só que... O que que é? Só que... Agora ela está contando outra história... Porque ela está de blusa preta. Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Assim, velho. Caralho, velho. Ana? Ana? Foi. Boa. Ana? Ai, que horror. Não, não gostei. Meu equipe aí. Ó. É? Ai, gente. Essa aí é assustadora. Não, não. Achei legal essa história. Assim, é uma coisa que... Eu acho que a gente não deve falar pra criança, né? Mas, ok. Não, né? Porque criança não entende, né? E todo mundo diz que criança é... É... Sabe de tudo, né? Então, a criança sabe. É uma exata história. Entendendo? Então, vamos para o próximo. Histórias bizarras. Só que agora ela está com o top 6. Vamos lá. Um, dois, três e... Caralho, velho. Ana? Foi. Oh. O que que é isso? Gente, eu vou ligar. Pra não ser um dos outros. É só, eu ia acrescentar um ou dois ou um. Vocês estão com gente. Olha, não escuta. É só um dos outros. Não. Dizem-se, não é sério. Não. Assim, eu acho que... Se a gente tem uma pessoa falando... Que a casa está pegando fogo... É... Eu não. Eu vou entrar. Então, meus, você sabe que você vai ser torturada até a morte. Se você ligar ali, você vai ligar? Se eu ligar ali, eu vou ligar. Não. Se você sabe que você vai ser sequestrada torturada até a morte. Você vai ligar pra esse número? Pronto. Pronto. Pra que isso aconteceu. Histórias bizarras. Só que agora a gente está de novo. Não, não. Tem. Onde é o preto e o branco. Três, dois, um e já. Isso. Não quebrou. Para, 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 para. Mano, olha a minha pupila, olha o tamanho que tá essa pupila guia, essa aqui tá pequena, tô lavando, não sai, não sai, o que tá acontecendo? Que isso, véi? Meu olho tá assim. Tá, pô. Não sai, tô lavando, não sai. Não, mas não vai ser assim, pô, te falar mal. A gente já ligou pra esse número? Meia, meia, meia. Pera, não vou me dar. A gente já ligou pra esse número. Tá bom, não quero saber não. Sim, mas a gente já ligou pra esse número. Não, não ligou pra esse número. Eu não coloquei. Eu não coloquei. Não, não coloquei. De novo. Histórias bizarras. Histórias bizarras. Só que agora ela está compre o seu preto, porém tá lutando. Tem um, dois, três e já. Gente, vocês viram o meu último vídeo que eu tava falando contato com o dado? Algumas coisas muito doidas. Minha poupilou do olho gigantesca. É, tem uma explicação. É porque eu tomei o xarope de origem. É, foi? Eu tomei o xarope de origem. Até aqui o trechinho, ó, pra vocês verem. Gente, eu fiquei tão maluca que eu entrei embaixo da mesa. Eu não me lembro disso. Fiquei maluca. Eu falei que tinha gente debaixo da mesa. Fazem dois dias que eu tomei esse xarope e a minha poupila não voltou. Pesada. Essa é pesada. Essa é pesada. Não, mas a mais pesada mesmo. É a do bebê. Não, não. Acho que é as duas. As duas. Igual eu falei, aqui a gente assistiu todas. Foram muito pesadas. Realmente eu to me arrepiando aqui. E a merda que não foi pesada foi triste. Foi a história da cidarela. Como vocês sabem, como a que fala, ela não aconteceu isso da nitividade. Ela entrou numa depressão funda e... Vocês têm que andar. Não quero mais. E, gente, então esse foi o vídeo. A gente reage num curso TikTok da Fefe. Se vocês quiserem que a gente reage mais, é só vocês deixarem bastante like, né? Também se inscrever aqui e seguir a gente lá no Insta. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye. Dá pra ver, meus amorinhos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.